É uma estrutura extremamente intolerante, impaciente, inquieta, tudo incomoda ela, entendeu? E aí ela ainda tem que fazer, às vezes, um esforço violento para não deixar o ambiente perceber que aquilo está incomodando ela. Então é um viver que não tem graça, é um viver xoxo, é um viver xoxo e que produz um esforço até de você viver socialmente, certo? Dentro do que está condicionado do que é o viver social. Mas é verdade, viu Nelson, é uma coisa diferente do que as outras pessoas pensam. A gente nem sabe o que o outro pensa de fato, não podemos considerar isso, né? Que o outro pode estar só simulando também, fazendo o mesmo esforço que a gente. E aí a gente olha para ele e pensa que ele está tendo um viver diferente e ele vive na mesma estrutura que a gente. Não dá para você conversar isso com quem não foi tocado, por exemplo, uma depressão. Por quê? Porque quem ainda não foi tocado por uma depressão, ele vive naquele condicionamento da euforia que ele considera ser felicidade. Ele não foi tocado por isso. Então ele não tem a percepção real do que está rolando dentro dele. Ele está vivendo no automático, sem percepção desse mecanismo. Ele está vivendo uma coisa que é na imaginação dele que é certa. Você não falou para mim que há pouco tempo que você começou a perceber esse mecanismo interno seu? Então veja, foi depois que você teve a Covid, que foi um choque. Foi um choque de grande. Então fez você começar a questionar tudo. Enquanto você não tem uma forma de choque, não tem nem como você conversar sobre isso. Porque ele não entende. Você vai conversar com o outro, o outro vai vir com uma edição, vai te rotular de tudo quanto é nome. Vai te falar de doente, xarope, vai te dar um rótulo esquizofrênico, vai te dar qualquer rótulo. Porque ele não entende isso. Ele não vivenciou isso. Por não vivenciar isso, ele nunca parou para olhar isso. Então ele desconhece o mecanismo dessa estrutura interna dele. Ele desconhece a exata natureza que rege a própria... Porque você sabe que a gente, eu mesmo, eu penso às vezes, meu Deus, mas o que será que é isso? Que eu não consigo descobrir. Eu penso, Nelson. Então, mas quem não ter essa crise, ele não entra nesse processo que vai dando um conhecimento do funcionamento interno da própria estrutura mental e emocional. Não, ele está só correndo atrás dos condicionamentos sociais. Sociedade, depois que viver é isso, então ele vai correndo atrás daquilo. Ele não questiona nada. Então é óbvio, ele olha para você e já te acha louco porque você não está correndo atrás do que está todo mundo correndo. Já te acha estranho porque você fica aí pensando, pensando, pensando... E não resolve nada. Certo? Então não adianta você querer falar isso com quem não... Não adianta. Não, isso eu já vi, viu, Nelson? Eu parei de falar. Não adianta. Não adianta, o outro não entende. Não, porque o outro não entende. E ele te acha cada vez mais doente, mais louco. Mas aí você olha para lá, você entende, inclusive, a dificuldade de compreensão do outro. Ele não vai te compreender mesmo porque ele não teve isso. Ele não vivenciou isso. Ele só vai saber o que é isso se ele tiver essa crise. Uma crise que abale os condicionamentos dele. Aí, para ele começar a olhar para isso, senão ele não vai entender nada disso. Senão ele acha que é um pouco de coisa para a sua cabeça. Ele vai vir com algum rótulo que ele aprendeu lá fora. E aí, para ele começar a olhar para a sua cabeça.